Salve galera, mais uma loja iniciando nesse exato momento, já deixa o likezão e comenta o número do seu like e simbora Loja atualizou agora, código gabrielgf na loja, tamo junto e simbora Bom, como vocês podem ver, pacotão fechário do muselk, muselk, acho que é basicamente esse o nome do cara Bom, aqui temos essa picareta aqui que não vem, acho que há muito tempo já na loja Lunareta de osso, temos a pirata, que eu acho que não vem há muito tempo também Temos erguendo o estandarte e também temos a sombra oculta Bom, a sombra oculta ele vem aqui como estilazes de sombras, ok? E os itens ali todos separados ali por 800, 500 e 500 também Aqui na parte de baixo temos a caçadora de tesouros, olho de diamante, a caçadora ela tem os seus 3 estilos, tá? Olho de diamante é 1, 1 estilo só e também corrente de ouro 1 estilo com caçador de tesouros Esse aqui ele tem 2 estilos Bom, aqui temos a caixinha dourada, 1 estilo só Ok, a corrente de ouro eu acho que eu já mostrei, né? Ok, aqui na parte de baixo temos a Tsuki Designer, eu mostrei pra vocês, acho que foi na... foi ontem, né? Corte e costura, né? Ala aí, ou rala aí Tem 3 estilos, patinha E piscadinha Temos presa púrpura Ó, temos a petiscadela Ela aqui tem só 1 estilo, né? Acho que é isso, né? Bravo, e aqui temos a Lila Lila tem 2 estilos Com a Piratoilho Que também tem 2 estilos E na parte de baixo temos Melhores Amigas É... tela de cargamento Aqui temos a Silenciosa, 2 estilos Temos a Lista Preta, 2 estilos E também temos as Atacantes Silenciosas Aqui, ó Essa daqui tem 2 estilos E também temos a Preto Desgastado, ok? Aqui temos a Convergente Pega Onda Com a Onda Curta Pega Onda, acho que não volta muito tempo na loja Não sei, Machado Espectral Vou até equipar ele aqui Agora foi porque eu quis, né? Porque toda hora eu acabo apertando sem querer ele pra equipar Saborei a Vitória E Jubilo 200 V-Bucks Bom, basicamente Essa é a nossa loja Esses são os nossos itens de hoje A loja tá bem longa Bom, quem assistiu até aqui Comente, apoia o GabrielGF na loja Beleza? Deixa o like Comenta o número do seu like Pra mim tá sabendo aí Qual que foi o número do seu like O meu é o número 1 Então nem comenta o número 1 Que o número de 1, ele de like, sou eu, tá? Então, fica tranquilo Bom, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Use o código GabrielGF Nos vemos no próximo vídeo E agora faz a boa Clica no vídeo que eu tô pensando aqui, ó Aqui em cima, ó Clica nesse vídeo aqui de cima Assiste o teu final pra me ajudar a recomendação Fique com Deus Até o próximo vídeo aí Falou